Canal Pretz FC no YouTube para falar de Rafael Navarro, contratado pelo Palmeiras, atacante que vem do Botafogo, 21 anos de idade, nasceu no dia 14 de abril de 2000, fará 22 em abril de 22, jogador chega por um contrato de 5 anos, confirmei com pessoas ligadas ao Rafael Navarro e também com uma pessoa ligada ao Palmeiras. Contrato de 5 temporadas e o Rafael Navarro vem para exames médicos e para apenas assinar o contrato e ser anunciado. Tudo acertado entre as partes e entre o Palmeiras. Rafael Navarro sai de graça do Botafogo, o Botafogo tinha a tentativa prerrogativa de renovar o contrato com ele, mas ele preferiu vir para o Palmeiras. Até logo depois da Série B, eu conversei com o presidente Dorcésio de Melo na Rádio Bandeirantes e ele disse que o Botafogo estava fazendo de tudo para renovar com o Navarro, mas que estava muito difícil porque o jogador e os seus representantes não queriam permanecer no Botafogo. No Botafogo, o Navarro fez, em uma temporada e meia, 63 jogos com 18 gols marcados. Apenas na temporada de 21, que aí contempla a Série B, onde o Botafogo foi campeão, Rafael Navarro fez 48 jogos com 16 gols marcados e 10 assistências. Claro que a Série B é outra turma, o nível de enfrentamento que o Rafael Navarro terá pela frente vestindo a camisa do Palmeiras será bem superior, mas é um jogador que mostrou ferramenta realmente, um jogador interessante para que sirva o Palmeiras, pelo menos com uma boa opção de elenco no setor ofensivo. Conversei com o Thiago Franklin, que é botafoguense, jornalista, grande figura. Ele tem o canal Thiago Franklin no YouTube, o canal TF, que é só sobre o Botafogo, e ele falou a respeito do Rafael Navarro, o que ele acha do Rafael para vestir a camisa do Palmeiras em 2022. Vamos acompanhar o grande Thiago. Fala, Pretzel, tudo bem? Aqui é Thiago Franklin, do canal do TF. Meu amigo, você me perguntou sobre Rafael Navarro. É o seguinte, acho que vai ser um bom reforço para a equipe do Palmeiras, é um jogador novo, de 21 anos, bom, um centroavante interessante, fez uma excelente Série B, deu muitas assistências, fez muitos gols, foi decisivo na reta final da competição, é um jogador que sabe se deslocar, tem ainda algumas deficiências, por exemplo, na bola aérea ele ainda é um jogador que eu vejo como completo, tem a evoluir. Acredito que ele não chegará como titular absoluto na equipe do Palmeiras, pode até me surpreender, mas é um menino que tem muito potencial. Começou a temporada no Campeonato Carioca não fazendo muitos gols, porém, do meio para frente, depois da chegada do Enderson Moreira, ali virou um monstro no ataque do Botafogo. Ele chegou a uma época na competição que ele dava mais assistências do que fazia gols. Eu acho que vai ser um bom reforço para o Palmeiras, não sei quais cifras foram oferecidas pela equipe paulista, o Botafogo chegou ali até o limite de R$ 250 mil por mês para o jogador, mas o empresário nunca demonstrou tanta vontade devido a tudo que aconteceu na negociação, o Botafogo ter demorado para fechar com o Alvinegro. Mas, em relação a ser reforço para o Palmeiras, acho que será um jogador bem interessante, um jogador que pode agregar muito para a equipe paulista. Um abraço, Pretzel, tamo junto, fica com Deus. Qualquer coisa, é só chamar aqui esse careca que eu vou te falar. Aí está o Thiago Franklin, muito obrigado por ter participado aqui do canal Pretzel FC, falando a respeito de Rafael Navarro. O Palmeiras já contratou o Atuesta, colombiano, e também o goleiro Marcelo Lomba. O Atuesta é volante e meia. E agora o Rafael Navarro. Vai atrás aí de mais três reforços, pelo menos. O zagueiro chileno Huerta estava contratado, mas não passou nos exames médicos. Vamos aguardar quem que o Palmeiras vai contratar ainda em relação a reforço. Me parece que o centroavante para ser titular, e aí o Navarro fica como opção, além, é claro, de mais jogadores do sistema defensivo. Provavelmente um lateral direito, aí sim mesmo que Marcos Rocha e Mike permaneçam. Talvez mais um lateral esquerdo, com a saída do Vitor Luiz bem provável. Ou quem sabe um outro jogador do meio para frente. Vamos aguardar. O Palmeiras está atento ao mercado, e pelo que a presidente Leila Pereira acabou dizendo, o Palmeiras vai investir em jogadores desse tipo, como o Atuesta, como o Rafael Navarro. O Marcelo Lomba é goleiro reserva, e aí goleiro pode ser veterano, não tem problema nenhum. Mas em relação a jogadores de linha, a Leila Pereira deu o perfil. Então jogadores que cheguem para reforçar o elenco e com potencial de venda futura também. Vamos aguardar, mas é certo que o Palmeiras vai buscar mais gente. Rafael Navarro, contratado pelo Palmeiras, aqui no canal Pretzel FC, você ficou sabendo desta informação. Saúde sempre, um grande abraço, até a próxima. É sempre muito bom contar com todo mundo por aqui. O Palmeiras